Vamos descer Quebrado, rachado, empoeirado Dessa maneira o céu não vai chegar Para ir para o céu tem que ser um vaso novo Vaso de honra, vaso que está no lugar No céu só entra os santificados Com muita pressa vamos ficar no lugar Em nosso meio está o oleiro Quem queimbra o céu ele veio consertar Se estás quebrado, rachado, empoeirado Aqui está o oleiro pra te restaurar Muitos consertos o oleiro está fazendo Está consertando quem a ele der lugar E você que está só observando Dê lugar ao oleiro pra depois não lamentar Em nosso meio está o oleiro Quem queimbra o céu ele veio consertar Se estás quebrado, rachado, empoeirado Aqui está o oleiro pra te restaurar Em nosso meio está o oleiro Quem queimbra o céu ele veio consertar Se estás quebrado, rachado, empoeirado Aqui está o oleiro pra te restaurar Se estás quebrado, aqui está o oleiro pra te restaurar 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 Aqui está o oleiro pra te restaurar